Era uma cópia de League of Legends? No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o passado obscuro do Honor of Kings e mostrar um pouco da história do Niz desse moba sensacional. Então vem comigo porque eu sou o Vitor do Canal Utilizando e bora lá pra mais um vídeo. Honor of Kings é um moba muito querido pela gente. Eu vi muitos falando, nossa Inut, como que o Walkie começou? Porque ele é muito parecido com um LoL de PC e tem alguns traços. E eu resolvi trazer pra vocês pelo menos o início deste jogo. Então bora que bora lá, se você gosta do meu conteúdo, desce o like se não deixou, se inscreva no canal caso não for inscrito e vamos começar com o começo, tá? Lá pra 2010 a Tencent adquiriu totalmente a Riot Games, né? E esse processo acabou lá em 2015. Logo depois a Tencent Games pediu na época pra que eles fizessem uma versão móvel de League of Legends, já que os jogos de multiplayer e MOBA, né? Eram muito raros em disputar os móveis na época. Não tinha nenhum concorrente. Além do Vanglory que na época tava muito, muito popular. E o Vanglory ele é formado por ex-funcionários da Riot, né? Por isso que ele deu tanto certo assim. Sendo o único que dava muito certo e furava uma bolha a ter que considerar, viu? Aí a Tencent queria aproveitar a oportunidade pra dominar o mal-entendido mercado móvel que tava muito ainda no início, era muito, muito embrionário. No entanto, a Riot declinou, ela não quis, já que os dispositivos móveis não eram muito vistos como uma plataforma para jogos e para ainda mais jogos competitivos como MOBA. E ainda alegou que a jogabilidade de League of Legends não poderia ser replicada em um dispositivo mobile. Apesar da recusa, os estudos e desenvolvimentos da Tencent Games, né? Que é a Lightspeed quanto e a Team Studios. Lembrando que a Lightspeed, ela é dona do PUBG, né? Até hoje, então já é uma empresa aí que já tem um astrozinho. E a Team Studios é a dona do Honor of Kings de outros jogos da Tencent, tá? E é ambas as empresas que são subsidiárias da Tencent correram pra desenvolver um MOBA que atendesse os requisitos que a Tencent estava procurando, daí gerando uma competição interna. Daí tivemos o lançamento do Wii MOBA, que era o MOBA da Lightspeed, que era bem parecido com o que era o OK, tá bom? E o League of Kings da Team Studios, que foi lançado no mesmo dia, em 18 de agosto de 2015. A time usou o League of Legends como modelo base para reformular Life of Kings, resultando em ambos os jogos com muitas semelhanças, tá? League of Kings também implementou um modo de jogo 5v5, devido ao jogo anteriormente ter uma recepção ruim no seu conceito 3v3. Desta vez, League of Kings ultrapassou o Wii MOBA e venceu a competição interna, deixando assim o Wii MOBA como MOBA largado pela Tencent e o League of Kings foi o continuado. Por seriamente, a Tencent Games investiu recursos adicional em League of Kings para garantir o seu sucesso. No entanto, a Riot Games considerou que o design de personagens e habilidades que eram muito parecidos, e ela alegou que a Tencent estava roubando descaradamente a propriedade intelectual de LoL, né? Depois de descobrir como o jogo foi produzido e supostamente levou essas preocupações a Tencent. Tencent respondeu que mudaria seu próprio jogo o suficiente para vendê-lo como um produto independente, sem relação com League of Legends. Apesar disso, League of Kings já havia ganhado enorme popularidade na China neste momento, devido ao jogo ser anunciado como uma versão móvel de LoL. através das mídias sociais e do marketing de boca a boca, e eu acho que a Tencent Games atraiu isso para o lado dela, né? Logicamente. A Tencent sentiu que era tarde demais para fazer grandes mudanças no jogo. Apenas alterações necessárias foram feitas e o jogo foi renovado de League of Kings para Honor of Kings, ou King of Glory, ok? em 26 de novembro de 2015. E a marca, essa data, é marcada como se fosse o lançamento oficial de OQ. O lançamento internacional de Honor of Kings foi cancelado. Então, a Riot junto com a Tencent decidiram deixar o jogo somente na China, tá? Para não gerar uma concorrência muito grande, já que o OQ nessa época era muito parecido com o LoL, e a Riot não queria essa concorrência de um jogo que é dentro da casa. E em vez disso, o jogo foi renomeado e era apresentado como conteúdo diferente para mercados fora da China. E isso levou à criação do nosso querido Arena of Valor. Para não acontecer no resto do mundo, como aconteceu com o OQ lá na China, de ser um jogo que era um clone do LoL, eles criaram o Arena of Valor com grandes modificações de visuais para a gente, tá? Que também serviu como resposta de como as reclamações da Riot sobre o potencial de violação da propriedade independente intelectual, que era do LoL. E desde a criação do Arena of Valor e do Honor of Kings, a Riot sempre falou que tinha um potencial muito grande de fazer o seu próprio mob mobile. Depois que o cara viu que deu certo, e o OQ já estava muito tracionado na China, era muito difícil de correr atrás. Só que o OV era um bom mob, mas nunca foi totalmente investido pela Tencent, porque a Tencent sempre deixou e esperou que a Riot fosse se posicionar em relação disso. A Riot pediu para a Tencent de congelar o investimento do Arena of Valor, para ela se desenvolver e criar o seu outro jogo, que era o Wild Rift. E aconteceu tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu com o Arena of Valor. Eu tenho um vídeo aqui no canal, no canal eu conto a história mais prolongada do Arena of Valor. É muito legal a gente perceber que esse passado obscuro, entre aspas, do Honor of Kings, é um passado que fez o jogo ser muito bom, porque ele se inspirou em um mob muito bom. É muito interessante ver que a Tencent teve o potencial de criar um mob tão bom assim, com um potencial incrível. Eu acho que o Arena of Valor também tinha esse grande potencial, se a Riot tivesse deixado o jogo se desenvolver ainda mais, em vez de ter pedido para a Tencent de congelar o seu desenvolvimento, a sua fomentação de marketing digital aqui na nossa região, para lançar o Wild Rift. Infelizmente, o jogo foi descontinuado. E o OV era sim muito similar ao LoL de PC, era extremamente parecido, desde mapa a personagens, até mesmo o nome do jogo. O Honor of Kings se chamava League of Kings. Poxa, era muito parecido, né? E é muito legal ver que o jogo se realocou, se adequou para ter a sua independência e sua própria identidade. Ainda lembra bastante o LoL, porque ele foi um jogo criado para ser o LoL de celular. Só que no final, agora ele tem já a sua peculiaridade e a sua própria estética. Muito legal saber deste início do Honor of Kings. Se vocês querem que eu trago mais vídeos de histórias aqui no canal, como eu trouxe o vídeo da Xanguã, agora eu estou fazendo um vídeo da história do começo, do passado obscuro do Oki. Deixe o seu like nesse vídeo se você não deixou, se inscreva no canal caso não for inscrito. Muito obrigado por ter visto este vídeo até aqui. Valeu, falou e eu fui. Tchau.